E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, finalmente, é dia de reagir aqui no canal ao novo álbum da Lana Del Rey, o Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Esse é o nono álbum de estúdio da lenda e, preciso dizer pra vocês, tá? Tô muito ansioso mesmo, eu reagi a todos os singles que ela lançou, morri com American Horror, morri com The Grants, morri com a música título. Enfim, uma melhor que a outra, como sempre, a Lana entrega. Então, hoje é dia de conhecermos o Full Body of Work, né? Ou seja, todo este corpo de trabalho que ela vai estar oferecendo pra gente na sua nova era musical, tá? Então, vamos de coração aberto e ver o que ela fez aí ao lado desses grandes nomes como álbum para nós. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser simplesmente maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal, se por acaso você não conhece, que tem várias estampas inspiradas pela Lana Del Rey e são estampas exclusivas, tá? Todas numa super qualidade, tipo essa que eu tô usando aqui, gente, da nova era da lenda. Olha esta camiseta, meus amores. Dá licença. Com peito e tudo. Se por acaso você quiser adquirir uma pra você, o link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique você chega lá e vê tudo. Aproveita que dá tempo da camiseta chegar a tempo do novo festival que ela vai estar vindo aqui no Brasil, ok? Aproveita que tem muitas lá, então às vezes você pega mais de uma pra você. Bom, vamos ouvir o álbum na ordem com a faixa número 1, que é uma faixa que nós já conhecemos e amamos, The Grants. Bom, gente, The Grants é uma música que a gente já conhece e a gente já sabe que tem esse significado de falar muito sobre lembrar de momentos especiais, né? E meio que a Lana já tem feito isso dentro do álbum com a própria Ocean Boulevard, que é uma música inspirada por aquele túnel que, por muito tempo, foi uma via de acesso super, assim, importante pra pessoas e hoje acabou esquecido no tempo. Então, a Lana meio que fez uma abertura já com essas memórias da sua família que ela espera que não seja esquecida, né, nela. Assim como também, de certa forma, ela disserta isso pra gente não esquecer dela com essa música e o efeito que os Grants fizeram nela. Então, assim, a Lana foi lendária. Bom, vamos ouvir agora a música título do álbum Ocean Boulevard. Gente, as instrumentações estão... Eu achei os três singles bem norma, viu, gente? Bom, como essa também já é uma música que nós ouvimos, não vou me prolongar tanto, né? Como eu disse aí, é uma música, basicamente, que traz essa questão da gente lembrar de Lana, dela não ser esquecida no tempo, como este túnel da Ocean Boulevard, ok? Agora, a gente, de fato, começa o álbum com só músicas inéditas. Obviamente, daqui a pouco vem a American Horror, que é outra que a gente já conhece, mas agora é hora da gente finalmente conhecer Sweet. Ok, seguimos coesos. Ok. Eu amei, eu amei! Gente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ok, vamos comentar sobre Sweet, né? Claramente, é uma música, né, assim, romântica, que ela tá falando pra uma pessoa, assim, que ela fala coisas tipo, assim, eu peguei até a tradução da música aqui, onde ela fala, Eu sou um tipo diferente de mulher. Se você quer alguma vadia básica, vá ao Beverly Center e encontre. Eu sou doce, de pés descalços. Se você quer ir para onde ninguém vai, é onde você me encontrará, no doce norte do país. Se eu não estiver lá, venha até minha casa. Bem, basicamente, ela tá se mostrando, é, essa mulher diferenciada, que ela não é qualquer uma mesmo, né? Eu amo que a música seguir é American Horror. Simplesmente uma obra de arte. Então, assim, Lana, impecável, como sempre. Gente, que vocais são esses na música? Essa mulher é simplesmente um acontecimento. Essa, sem dúvida, é uma das melhores músicas que eu já ouvi da Lana. E o pior é que eu falo isso, todo o react de álbum dela que eu faço. Eu não tô servindo mais de base, gente. Vamos ouvir agora American Horror, né? Gente, essa música, ela é transcendente. Ela é de outra realidade. Não tem jeito. É, bem, é a experiência de ser uma vazia americana. Bom, gente, como eu disse, American Horror é uma das músicas mais incríveis que a Lana já lançou. Eu falei isso lá no react. Achei também uma música super diferente por conta das batidas mais eletrônicas. Inclusive, falei que me lembrava um pouco a produção do Midnight's da Taylor Swift. E meio que o Jack fez essa música aqui no momento que ele tava trabalhando com a Taylor. Então, eu até entendo que ele puxou um pouco este som aí pras duas artistas. Vamos ouvir agora Judah Smith Interlude. Gente, que coisa absurda. Bom, gente, essa interlude nada mais é do que a Lana na igreja e ele pregando, né? E é isso. Agora o álbum continua. Agora a gente vai ouvir Canned Necklace, que é o próximo single do álbum. E a música que Lana anunciou hoje, que teremos um videoclipe. Vale lembrar que essa música é com John Baptiste, tá, gente? Que é Grammy Winner, álbum of the year. Ok. Nossa. Olha lá, Lana. Gente, sitting on the sofa feeling super suicidal. Meu Deus! Gente, ela voltou. Ai, eu amei essa parte, meu Deus! Ok. Não é Candy Necklace, é Candy Necklaces. Gente, olha a produção disso daqui. As escolhas dos instrumentos. Veio aí, olha ele. Não é a toa que ela escolheu essa pra fazer o videoclipe. Caralho, que música fabulosa. Olha, por mais que a música seja ela, tipo assim, falando de boy, né? É... Eu percebo que, tipo assim, ela voltou a falar certas coisas que são meio controversas. Por exemplo, tô sentada no meu sofá me sentindo suicida, gente. Tipo, é algo que não falariam numa música hoje em dia com facilidade. E a Lana volta a trazer isso, né? Então, assim... Gente, é parte da essência artística dela, da forma que ela compõe. A gente tem que respeitar também essa liberdade aí. Não dá pra ficar na militância apenas criticando a forma que ela escreve certas coisas. Então, assim, Lana, me come. Vamos reagir agora à próxima faixa. Que é uma interlude do John Baptiste que tava agora em Candy Necklace. Gente... Que susto! É basicamente, gente, eles no estúdio gravando e conversando. É uma interlude de, tipo, ambiente ali, sabe? É isso. Tanto que dá pra ouvir a Lana cantando no fundo a Candy Necklace. Não, mas a produção! Vamos ouvir agora Kintsung. Eu acho que é assim que fala, gente. Ou Kintsung. A gente vai ver. Ela, com certeza, deve falar a palavra na música. Se não me engano, gente, isso é um tipo de artesanato, tá? Eu vi o pessoal comentando sobre, mas eu esqueci agora. Mas eu acho que é isso aí. Um pouquinho embaixo. Cituou a irmã dela já, gente. A Chuck. Ai, meu Deus! É que eu não acredito em mim mesma com o meu coração. Começou, gente. Ladeira abaixo. E tava todo mundo lá dando risada, papapá. E eu tava lá no canto com as minhas lágrimas descendo. Ai, gente. Daddy. Gente. Os detalhes que ela bota na música, igual ela acabou de citar. Tipo, pai, eu tô aqui na papai, né? Não sei se ela tá falando do pai dela ou se ela tá falando de um velhote. Mas tô aqui parada nesse café na beira da estrada. Nossa, gente do céu! Ok. 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 Assim, gente. Essa música, a gente percebe que a Alana fez uma composição poética, barra, de certa forma, dissertando sobre uma coisa que ela viveu, né? Ela fala muito sobre os sentimentos dela, sobre entendimento, enfim. É uma música fabulosa, sabe? E assim, eu gostei muito liricamente falando, mas musicalmente, eu não gostei muito da produção que eles colocaram no vocal dela. Eu achei que o vocal dela ficou, assim, muito abafado e outras vezes ele parecia que o grave ia explodir e acabava tirando a atenção daquela letra, né? Tudo bem, eu entendo que isso dá, de certa forma, um certo sentimento na música, mas no aspecto de produção foi algo que me incomodou para uma letra que é tão profunda e merecia uma clareza, vamos dizer assim, maior. Mas é só um detalhe na produção mesmo. A Alana é destruidora. Vamos agora de fingertips. Ok. Ok. Nossa, a Alana está completamente obcecada por ser esquecida, gente. O que está acontecendo com essa mulher? Polícia, vá na casa dela. Ok. Ela está louca. Essa música é basicamente sobre como ela quer ser enterrada. Ela fala tipo, olha, eu quero um mausoléu com meu pai. Mano, o que está te dando, mulher? Ela está contando um monte de coisa ao mesmo tempo, gente. Algumas coisas não fazem tanto sentido. Ela estava falando como que ela queria ser enterrada, agora ela já voltou a falar dos 15 anos dela. Meu Deus! Meteu a mãe também no meio do negócio, bicha. Caralho! Gente, a música é uma confissão sobre toda essa fase dela. Essa música merecia um vídeo só dela. Caralho! Não sei não! Wow Eu tô pasmo Quando a música começou e ela foi se desenvolvendo, né Eu comecei a entender sim que a Lana tava falando um pouco daquela época de vícios dela, né Sobre como ela ficou, assim, descompensada mesmo com toda a situação do álcool, né E ela era muito jovem, ela era menor de idade, ela tava ao cola traça mesmo, né E já conversamos sobre isso aqui no canal, né, gente A gente já falou sobre essa época meio de vícios da Lana Só que nessa música, ela faz umas alusões, assim, bem pesadas, né A mãe dela, por exemplo, ela fala sobre a mãe dela, falar pra ela onde ela ia terminar no final das contas Ela demonstra, de certa forma, uma tristeza também pela forma que a mãe tratou ela nessa situação toda Ela se mostra muito conectada com o irmão, a irmã e o pai Como se fosse o mundo dela inteiro nessa situação toda É bem óbvio essa situação da mãe aqui com ela que é super insalubre, né Ela basicamente diz isso na música Mas a parte que eu achei mais over da música mesmo Foi toda a descrição de como que ela quer ser enterrada O funeral, onde que ela quer que as coisas aconteçam Onde que ela quer que seja o mausoléu dela Então, tipo assim, gente, a Lana transcendeu aqui Ela foi profunda de uma forma absurda E assim, eu tô chocado com essa letra Eu tô chocado Tô completamente chocado Assim, né, gente, como eu adoro umas músicas assim Essa tá facilmente como uma das minhas favoritas dentro do álbum Bicha Não se faz uma música dessa Vamos ouvir agora Paris, Texas Gente, uma coisa é fato É o melhor álbum da Lana desde o Norman Não tem nem o que dizer em relação a isso Ou melhor, nó Olha a voz dela E o álbum é relativamente minimalista, né, gente Você vê que é bem pianinho, meio orquestral Uau Então, tipo assim, gente, gente Ai, meu Deus do céu, Lana. Olha, o que dizer? É... Eu fiquei muito impactado com a música anterior, então eu achei essa daqui uma música confortável, tá? É uma historinha de Lana contando sobre a viagem, ela volta, aquela coisa, né? Uma musiquinha boa, depois dos três tiros que eu levei com fingertips. Ai, gente, tá foda. Bom, vamos ouvir agora Grandfather. Grandfather, eu não vou falar o nome inteiro dessa música, gente, porque simplesmente a música é enorme, tá? É isso. Gente, as composições são... Se você também... Se você me acompanha com a música, você pode me fazer uma música? Se você me acompanha com a música? Essa música, de certa forma, me passou uma energia de, tipo assim, proteja meu pai. É isso que me trouxe a energia dessa música. Porque, basicamente, ela fala vovô, por favor, fique ali nas costas do meu pai enquanto ele está pescando tubarões, né? E, tipo assim, coincidentemente, o pai da Lana anunciou o debut álbum dele, que é o Lost at Sea, né? Que traz essa atmosfera marítima. Então, podemos ver uma breve conexão nisso daí? Não tenho certeza. Mas achei bem legal da parte dela fazer uma música desse tipo. E a gente percebe que ela está muito conectada na família nesse álbum. Ela está extremamente conectada com a sua família, como eu acho que eu nunca tinha testemunhado em outro álbum dela. Tá? Isso daí é, assim, totalmente explícito. Vamos conhecer agora Let The Lie In com Father John Misty, que, inclusive, estava aqui no Brasil quando anunciou que tinha feito uma música com Lana Del Rey. E isso foi, tipo, no Primavera Sound do ano passado. Ok. Ok. A tal cólatra também nesse álbum, gente. Voltou. Mais uma música de relacionamento mesmo, gente. Ela está envolvida com aquela pessoa, com aquele relacionamento que ela está vivendo. Ela está envolvida com ela. Bom, gente. Gente, essa aqui é uma música ok, honestamente, dentro desse álbum. Ela disserta, basicamente, um relacionamento, como duas pessoas lidam ali uma com a outra. E é isso. Tem alguns detalhes interessantes, como, tipo, assim, ela fala sobre o overcoat, né? Que ela está pelada. Então, assim, tem esses pequenos detalhes que fazem a música interessante, mas, no geral, tem outras músicas no álbum que eu acho mais vrá. Agora, vamos de Margaret com o Bleachers. que legal, gente. Ela está contando uma historinha, tá? Um cara conheceu a Margaret lá em cima de um telhado, e aí ele estava enrolado por conta disso que ela estava vivendo usando o branco. Essas coisinhas. Ó. Ó. Essa parte. Amei essa parte. Quando você é velho, você é velho, tipo Hollywood e eu. Ela me transmite essa energia de estar num carro conversível dirigindo com um cigarro. Aqui, ó. Uma mão traga, a outra desvia para não atropelar pessoas. Baby, tomorrow you know Bom, gente, essa também foi mais uma música aí nesse tom romântico que ela trouxe oficialmente para nós, né? Ao lado aí de Bleachers. Vamos conferir agora Fish Tale. Menina! Essa eu tô surpreso. Com a batida do nada. Do nada. Não teve nada. Desde American Horror com uma batidinha. Aí agora vem do nada isso aí. Você me queria mais triste. Essa música me transpareceu um pouquinho de relacionamento abusivo, gente. Vocês acreditam? Principalmente na parte que ela fala você não vai trançar meu cabelo. Você só quer me ver triste. Sabe? Me dá esse tomzinho de relacionamento abusivo, de boy tóxico, sabe? Passado. Ana Lana voltou mesmo, gente. Ela voltou mesmo. Vamos ouvir agora Peppers. Ó, essas interpretações que eu tô fazendo aqui é bom enfatizar pra vocês que é de acordo com o que eu sinto da letra da música, tá? O que de fato é ou não é eu não tenho certeza, ok? É minha interpretação baseado aqui no que eu ouvi. Oi? Oi? Ela mandou um rap e depois ela fala eu e meu boy ouvimos Red Hot Chili Peppers? Não é possível que é sobre isso a música. Eu não tô louco. Ela tornou a repetir Skidip, né? Ela falou isso na música anterior e mandou isso agora de novo. Got a knife in my jacket, honey. I'm divine. Mão no joelho, Angelina Jolie. Menina, o meu boy testou positivo pra Covid. Lana, que letra é essa? adora. Hands on your knees, Angelina Jolie. Adorei. Caralho. Hands on your knees, Angelina Jolie. A música é inexplicavelmente inesperada. juro pra vocês. Olha, não vou mentir pra vocês. Fiquei confusérrimo com a letra porque ela foi falando um monte de coisa diferente. Teve uma hora que ela falou assim gente, tô sentada em tal lugar e eu tenho um cachorro. Então, assim tava ouvindo Red Hot Chili Peppers não tem muito sentido essa música pra mim. Ela é mais pelo todo mesmo que ela é uma música bem surpreendente dentro do álbum. Eu não esperava ouvir isso aqui da Lana Del Rey dentro desse álbum. Não esperava mesmo. Principalmente no nível de imersão que a gente tá vendo. Ela chega do nada e faz um alívio cômico vamos colocar assim. Porque essa música é meio que um alívio cômico. Eu amei. Tô bem surpreso com essa música. Nossa, adorei. Mas Fingertip segue sendo a minha macetada. Vamos ouvir Taco Truck agora, né gente? Vou chamar de Taco Truck mas ela é um pouquinho maior o nome. Vai. Essa intro me lembrou um pouquinho a música do Outer Violence. Conheci meu boy no caminhão de tacos. Ok. Eu acho que eu entendi isso. That's why they call me Lanita. Lanita. O álbum fechou pop. Ele não fechou como ele começou. Sabe, lento, orquestradão. Tá em outro nível. Nossa, adorei, gente. Lanita. Gente. Caramba. Uau. Gente do céu. Aí agora ele volta pro piano que ele abriu. Olha, eu tô muito impressionado. Concluímos oficialmente o álbum de Lana Del Rey e o que eu posso dizer pra vocês é eu fiquei muito surpreso com esse lançamento dela. O álbum realmente fala de vários assuntos diferentes. Tem sim o lado família muito marcado. Mas ela também fala muito de amor. ela fala de relacionamento abusivo. Ela fala de drogas. Ela fala de álcool. Ela fala de problemas pessoais. Ela debate essa ânsia que ela tem por nunca ser esquecida pelas pessoas, por todo mundo em volta dela. E ela não vai ser esquecida. Ela é uma das artistas mais interessantes que surgiu. Eu acho que de certa forma esse álbum aqui bate numa tecla que a gente fala muito aqui no canal que é sobre como a Lana não é uma artista reconhecida pelas premiações e outras coisas. Principalmente pelo nível de genialidade que ela entrega. Tanto musicalmente falando que ela consegue ter sucesso comercial fazendo uma música anticomercial. E além disso ela disserta muito bem no aspecto das composições. Fingertips é um murro na cara de muita coisa que ela mesma já fez na carreira dela. Ela arrasou nessa música. Então assim eu tô completamente abismado com o que ela serviu nesse álbum. Completamente. Eu nunca acho que a Lana vai conseguir se superar porque ela chegou num ponto que a música dela por si é única em cada trabalho que ela faz. E aí ela fez isso daqui e deu uma pá de terra no Blue Bannisters e no no Chemtrails absurda. Esse é o melhor álbum dela desde o Norman gente. É absurdo o que ela fez nesse álbum. E ela sim colocou coisas diferentes que deram certo no final das contas. Esse ponto trap que ela colocou nas últimas duas músicas que ela colocou em American Horror são mais assim únicos nessas músicas são mas ainda assim gente é muito fabuloso. Tô abismado com esse álbum dela. Comenta aqui o que você achou do Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard que eu quero saber o que você tem pra me contar. Ok? Ó um beijo a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!